Bem-vindos, Zergius, a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, que notícias boas nós temos em mãos, que notícias boas estávamos precisando desse sopro de ar fresco no Warzone. Activision baniu mais de 60 mil contas por cheat, aquele ban wave gostosinho, e prometeu também que o seu anti-cheat será updated, será atualizado. A questão é a seguinte, eles dizem que é um update interno, o Jay God fez um vídeo hoje, se eu não me engano, postou hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, falando com o Cheater, e o Cheater falou que depois das atualizações de servidores e do sistema da Activision, eles demoram 8 horas em média para ter ali o update do programa Cheater, para burlar qualquer coisa que a Activision tenha feito. Então o desafio agora é não deixar esses 60 mil hackers criarem novas contas e entrarem no jogo de novo, que a gente sabe que é muito possível, não é tão complicado assim. Mas existem coisas muito legais sendo feitas nesse sentido. Eles mencionaram que estão adicionando autenticação de dois fatores, update semanal das métricas de segurança no back-end, eliminando numerosos não autorizados softwares de third party, de terceiros. Então nós temos aqui várias medidas que estão sendo tomadas, que é bem legal de ler, velho. A gente precisava de algo assim, né? E a Raven tá colocando na nossa mão aqui que eles estão, ó, melhorando o nosso software interno de anti-cheat, tecnologia adicional de detecção, adicionando novos recursos para monitoramento e para enforcement, né? Garantir que as regras sejam aplicadas, comunicação de upgrades em processo, né? Isso aqui, cara, mais diálogo, né? De ida e vinda, mais diálogo com a comunidade, precisamos. Zero tolerância a provedores de cheat e consistente, né? Mais ban waves, né? Timely, né? Consistentes e frequentes bans. Cara, muito legal. Eu esqueci de mandar bala nessa aqui, ó. Que estão aumentando os times dedicados e os recursos despendidos para desenvolvimento de software, engenharia, ciência dos dados, legal, que é a parte jurídica, né? E monitoramento. Muito legal também. A gente precisa de monitoramento. A gente sabe que tem uns hackers aí notáveis que você vê no jogo e é flagrante. Os caras têm que ser banidos na hora e não podem voltar. Mas uma notícia super boa. Eu fiz, alguns dias atrás, um vídeo chateado falando sobre o estado do jogo em relação ao combate às trapaças, né? Ao cheating. E analisando e falando que, em relação ao competitivo, por exemplo, que tem tudo para entrar forte nesse ano de 2021, ele simplesmente não vai acontecer. Ele vai ser minado enquanto a comunidade não tiver confiança que os jogadores que estão jogando os torneios estão limpos, né? Que os jogadores que surgem, que os jogadores que caem no seu lobby estão todos limpos, né? Hoje em dia, é difícil ter essa segurança. A galera do PC fala que a galera do console cheita. A galera do console fala que a galera do PC cheita. Na verdade, todas as plataformas têm a sua forma de trapaça. E eu só quero que a Activision invista pesado nesse jogo que tem um potencial gigantesco para se tornar uma franquia que dura 10 anos e é uma empresa multibilionária. Tem equipe, tem condições, tem recursos para fazer um trabalho muito bem feito, né? A gente soube que no desenvolvimento e nas responsabilidades do Warzone houve uma troca no comando, né? Antes era a Infinity Ward que cuidava do Warzone, agora a Raven Software é complicado você pegar um produto que um estúdio desenvolveu e colocar na mão de outro e falar assim, administra, né? A equipe de desenvolvimento leva um tempo para acostumar, para entender como é que o produto funciona, para ler os códigos, para ficar familiarizado, né? Então, aparentemente, a Raven vai começar agora em janeiro, né? A integração com o Cold War foi em dezembro. Agora, final de janeiro, começo de fevereiro, a Raven vai começar a colocar as mãos na massa e consertar muita coisa que está bugada no jogo. Mas é uma super notícia. Junto com essa notícia do combate anti-cheat, vem notícias boas também, né? Já que eles estão despendendo esses recursos que eles falaram, adicionando times, contratando pessoas, enfim. Eu, recentemente, em contato com um brother que acompanha o canal e que trabalha como tester da Ravensoft, submeti um documento de feedback com impressões de streamers, impressões da galera da live, coisas que poderiam ser mudadas para trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de diversão ao game e não deixar a gente tiltando dentro de Verdansk, beleza? O que vocês acharam da notícia? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguecomoogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no tiktok, arroba joguecomoogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho